Oi gente, eu sou a Barbie Leléia e como vocês me pediram muito naquele vídeo que eu fiz mostrando que tinha na geladeira da Barbie A gente preparando tudo pra ser estatal, vocês me pediram muito pra eu mostrar pra vocês a gente preparando a mesa Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês eu e mais Amandinha preparando a mesa Então já vai deixando muito like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito E se você tá afim de se divertir comigo e ver eu e minha irmã preparando toda essa mesa juntinho com vocês Foca no vídeo e bora maratonar bastante e fazer essa catraca girar E vamos lá, mas gente eu não sei onde tá aquela moleca danada da Amandinha, até agora não desceu Falei com ela, vamos gravar, vamos lá fazer a mesa de uma vez menina Mas até agora ela não tá aqui pra arrumar a mesa, vou ter que ir atrás dela e vou levar vocês comigo Amandinha, Amandinha, eu tô gravando já menina, cadê você? Amandinha, 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 Amandinha O que é que você, Amandinha? Amandinha, cadê você, Amandinha? Eu tô aqui, Amandinha, eu tô desocupada, amiguinha Tá onde, Amandinha? Eu tô aqui em cima, Amandinha Tá onde? Eu tô no banheiro Ai, mãe, então vou ter que te esperar, né? Tem que te esperar, irmã, eu tô no banheiro, fazer minha cidade de fisiológica Tá bom, irmã, quando você terminar, você vai lavar a mão e vem, hein? Ah, né, Lelé, vou lavar a mão, hein? Ainda mais agora, que eu vou arrumando os alimentos, né, Lelé? Tá bom Vou lavar a minha mão, gente, vou lavar a minha mãozinha Já tá vindo, Amandinha? Oi, irmão, já tô descendo, pera só um minutinho, irmão, eu tô descendo Tô lavando a minha mãozinha, peraí, irmão Já lavou Vem, então, vem, vem Calma aí Vem pra você ir pra minha mão, peraí, pegou a tua pra você ir pra minha mão, irmão Vem de elevador Tô indo, irmão Tô com o elevador Oi, irmão, já tô indo, já tô pegando o elevador Peraí, irmão, já tô chegando Ai, irmão, você é muito desapreensada Eu não falei com você que eu tava fazendo esse daqui só um monte Oi, irmão, já cheguei, irmão, calma aí Até que enfim, vamos lá começar o vídeo, que a gente já vai mal Já vai, tá tudo certinho, irmão Eu vou lavar minha mão aqui agora, ó Lá vem aqui Ah, tá, nós vamos alunzear os alimentos, gente, é muito importante, né A gente sempre, quando for pegar os alimentos A gente pegar, hein Lavar as nossas mãozinhas, ficar bem limpinha Agora, bora pegar as coisas que tá na geladeira e colocar na mesa Pra arrumar a ceia de Natal da Barbie Sim, vamo lá, vamo embora lá A gente ama arrumar a ceia e dar mais ceia de Natal Vamo logo, vamo logo A mesa já tá aqui na frente, vamos colocar as coisinhas Vamo embora, que eu já não tenho muito tempo, não Daqui a pouco escurei as ceias de noite Ai, irmão, já pegou aí? O que você pegou aí? Mostra pro pessoal Ai, irmão, eu peguei essa salada aqui Olha só, gente, coisa linda essa salada Nossa, tem ovo, né? Tem, tem tomate, tem ovo, tem brócolis Que delícia Tem raba Bota aí, irmão Vou colocar a mesa Ai, irmão, que salada linda, irmão Tô te falando errado, irmão Gente, é porque eu fico assim, nada emocionada Porque Natal é um clima muito lindo É um clima muito faminto, entendeu? Ai, irmão, eu vou colocar o pudim aí de uma vez Pode? Será que as crianças vão pegar? Ai, irmão, o pudim? Ah, acho que pode sim, irmão Ah, eu vou colocar de uma vez o pudim Se as crianças comem, eu comem também Deixa eu passar aí pra me pegar Ai, irmão, pega aquele pudim que tá aí embaixo Ah, tá, pode deixar Ai, irmão, tô colocando aqui na mesa, hein Vou colocar Ai, irmão, coloca Cuidado, irmão, esse pudim Ai, irmão Ai, irmão Aqui, a mandinha já colocou a salada E agora a gente vai pegar a farofa O arroz com caça A farofa lá e te dá a banho Que gigante Vamos pegando as coisas Vamos pegando, irmão Oi, irmão Olha aquela torta de limão E deixa pra colocar na outra mesa, tá? Porque ele nem dá coisa do oceanique Ai, deixa a torta de limão Pra colocar na outra mesa Ai, a mandinha Vai lá, vou pegar as coisas Pode deixar O frango eu vou colocar na outra mesa Ai, Ana, é que já são dez e meia da noite Tá quase na hora da ceia Vamos lá Ai, vamos lá Como você pensou Pega lá que eu pego cá Oi, irmão Agora eu tô colocando esse arroz com paço, irmão Esse arroz bem gostoso Que eu fiz Olha só, gente Que delícia A posição, né? Olha, posiciona Posiciona Olha, que coisa mais linda, gente Olha que pra cominho Ele gostou Olha lá Olha lá Foi minha irmã que fez, gente Colocou as uma paço Com arroz Soquinho A decona também, irmão A decona Milho Que delícia A ervilha também A ervilha também Olha lá, gente Ela posicionando Tudo feito, gente Com muito amor E com muito carinho Essa ceia de Natal da Barbie Gente O Natal é assim Tudo feito com muito carinho Amor Porque a gente sabe Que vai receber Os nossos familiares Inclusive A mamãe vem pra cá A Barbie Chamou os meus amigos também Essa festa de Natal Essa ceia Vai ser marcante Vai ser marcante Vai ser marcante pra mim E pra minha irmã Porque a primeira ceia de Natal Que a gente tá passando A Dream House Na casa Que foi da Barbie Não pode esquecer não Tô falando tudo bonito Mais uma saladinha live Mais uma saladinha live da Barbie Foca aqui, gente Saladinha live Deixa desse lado aqui Que ela já pega Saladinha de chainha A Barbie falou Prepara a saladinha live Olha só que delícia Foca aqui, gente Essa saladinha live Eu até judei Tá bom, Barbie? Ficasse com risinha, menina Foi, ela ajudou Barbie Ela ajudou em tudo Porque era pra Barbie Ela ajudou Mas eu tô aqui Pra Barbie falar assim Olha a minha saladinha live E olha, gente Com a mesa Tá bonito Olha como que a Lelé Tá ajudando a arrumar A mesa Tá linda Você clara Mesa pra Barbie Eu participo Irmã Vou ali pegar os cunques Irmã Vou lá Ai, pega os cunques Tem que colocar aqui Ai, irmã Tá colocando Porque acho que você pode Colocar mais por cento Da mesa Mais por cento Mais por cento Ela é Mas a mãe de nós Tá assim Tá bom, ó É, perto da salada, né A salada Deixa eu comer aqui uma coisa E já pega um pouco Se quer doce Tá com isso Irmã Eu tava pensando Assim, salários A gente não colocar na mesa Bebê O meu prato Deixar lá Num porta-talés Pra quê? Pra as pessoas poderem Pergunte Se fizer ainda, irmã Ai, irmã Gostei dessa ideia Bem melhor É, porque tem que ir O prato fundo O prato mais raro A gente não sabe Qual é que eles vão escolher Eu acho bem melhor Eu coloco o guardanapo Na mesa também Verdade, melhor Amandinha, enquanto isso Desliga o forno aí Porque o bolo vai queimar Pera aí, irmã Ai, eu tô desligando Pera aí Deixa eu dar uma olhadinha Nossa, irmã Tá na hora Eu vou desligar Pera aí, irmã Deixa eu sair, irmã Vamos logo Vamos logo, vai Pera aí, irmã Tô desligando Gente, aqui tá sendo Uma das mesas Porque são dez meses Que a gente tá arrumando, né A gente vai arrumar As outras mesas ainda Mas uma a gente já arrumou Né, Leleia? Nossa, eu tô com certeza Jandinho Eu tô aqui com Uau, 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 uau Um olhinho de chocolate Gente, que delícia Eu tomo a chocolate Aqui Gente, tá uma delícia Bonito chocolate natalino Tomo a chocolate natalino Com esponhinha de machinelo Tô tomando suco, né, irmã Tô com laranja Negócio tá bom, negócio tá bom Negócio tá bom Ai, gente, a Leleia é assim A Leleia, ela gosta de cimentar as coisas E eu logo, quem fala Que pedação de bojo Jogo na minha irmã já, gente Jogo nela Porque ela é uma das pessoas Que mais admira o meu trabalho De culinária Porque pra assim Negócio tá bom Pra quem não sabe Eu faço Carta-prata dele Muito novo Olha, gente, tá nervando A gente não vê já Foca nela, gente Olha que linda minha irmã Tô comendo Tô comendo Tô comendo Tô comendo Oi, Natalino, gente Olha só E tomando suco, laranja Que não precisa Olha lá Minha canequinha, né Tá lá Minha canequinha de suco, laranja Meu bolo de chocolate natalino Que delícia Oi, irmã Tá com a Nordacinha Tô batendo pra lá Tô com o prato, irmã Irmã, tá com a Nordacinha Ai, irmã Espera aí Ai, irmã Não tem muita mesa Pra gente arrumar ainda Irmã, vamos lá Irmã Vem se tem mais de comer Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vá lá no meu Instagram Te chamar Yasmin Fernandes e me siga A Yasmin Fernandes Grava vídeo todo dia Para o seu canal E ainda por cima Manda beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo E um Feliz Natal Pra você e pra toda a sua família